Bom dia a todo mundo, eu quero agradecer a apresentação que é uma motivação de vocês para assistir a apresentação. Eu queria saber assim, quantas pessoas aqui falam em espanhol que são daqui? Eu não tenho condições de apresentar em espanhol porque seria pior ainda tentar falar em espanhol. Então eu vou tentar, vou me policiar para falar mais devagar para que vocês entendam. Mas qualquer coisa, na hora das perguntas eu posso solucionar alguma dessas dúvidas, ou até durante, se for bastante importante para vocês, vocês podem questionar. Bom, então, como a Liliana apresentou, eu vim da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, e eu curso o doutorado em design, mas eu participo de um grupo de pesquisa que é ligado ao Departamento de Informática e Estatística, de onde tem um laboratório da computação que faz pesquisa sobre usabilidade. Então, além da minha relação com design, tem essa relação com a computação na área da vulnerabilidade. E essa pesquisa que eu vim apresentar para vocês é desse grupo de pesquisa chamado Grupo de Qualidade de Software, ou GQS. Acho até que eu não vou falar a sigla ao longo da apresentação, mas qualquer coisa é isso que significa. Aí até depois, no final, eu coloco de novo aqui ainda o meu contato, então tem um site do nosso grupo de pesquisa. Então, aqui eu fiz questão de apresentar brevemente os outros autores do artigo, de uma forma ou outra, que contribuíram para este artigo. Então, a gente tem a professora Cristiane, que é que coordena o grupo, e junto com a professora Eliana Borgato, eu, um aluno que completou já o bacharelado, e esses quatro aqui debaixo são alunos de graduação, bolsistas todos no laboratório. Que são a Thaísa, a Caroline, a Matias e a Jéssica. Esses nomes estão lá no artigo também. Então, aqui, eu fiz um breve sumário para a gente ver quais são os livros dessa apresentação, né? Então, a introdução, apresentar os procedimentos e metodológicos da pesquisa, a revisão sistemática da literatura que foi realizada nessa pesquisa, o projeto inicial desse questionário, a validação, a análise dos dados dessas aplicações que a gente fez após testes mutuais, os resultados que geraram na outra versão e depois as conclusões. Bom, então, não preciso aqui demorar, não tenho suplicando que a gente está no contexto de uma proliferação de aplicações de smartphone, que fazem cada vez mais parte do nosso dia a dia. Então, por isso, a usabilidade pode ser um dos principais fatores de diferenciação desses aplicativos no mercado, né? Então, é uma questão bastante importante e, então, surge a importância de medir e avaliar essa usabilidade das aplicações. E uma coisa interessante, é muito diferente, não. São coisas diferentes a avaliação de uma usabilidade do ponto de vista de um especialista que do ponto de vista de um usuário. Até ontem, eu assisti a apresentação, não tenho o nome agora de uma outra pessoa que fez um trabalho sobre questionário também, e ele justamente enfatizava isso. Muitas vezes, até conflita essa avaliação do usuário e do especialista. Então, e como os aplicativos são feitos para os usuários, é importante a gente ter que considerar a opinião dele. mesmo num exemplo, de uma uma das mais importantes formas de avaliar a percepção do usuário, é a partir de um teste de usabilidade. Então, a gente consegue perceber tanto a opinião quanto a, como se, o envor imaginaryação, quais as dificuldades e facilidades que esse usuário teve. Só que durante o teste de usabilidade, tem algumas questões que a gente não consegue identificar apenas observando. Muitas vezes a pessoa pode ter uma dificuldade, mas mesmo assim perdido uma boa experiência por outros fatores. Então, é importante tentar capturar esses aspectos subjetivos da avaliação mundial durante a operação. Então, para isso, é comum usar os questionários pós-teste de usabilidade para tentar identificar esses fatores. Existem vários questionários pós-teste de usabilidade, alguns já com bastante tempo de criação e outros um pouco mais recentes, mas a gente identificou intelectamente, antes, que existe uma diversidade muito grande entre eles. Tanto em relação ao objeto ao qual eles são voltados. muitos deles são voltados para dispositivos mais antigos, diferentes dos smartphones, para desktop, ou outros dispositivos móveis mais antigos, como Paulo. e além disso, eles variam muito também em relação aos aspectos observados. Então, alguns deles consideram mais a satisfação, outros são os fatores de usabilidade. Então, a gente percebeu que não existia nenhum questionário que contemplasse todas essas questões, que fosse voltado para o smartphone e que tentasse contemplar todos esses aspectos da usabilidade como eficiência, eficácia e satisfação. Então, em função disso, a gente decidiu, e a partir da nossa prática no laboratório, a partir dos testes de usabilidade que a gente fazia e aplicava geralmente no curso, a gente achou que seria interessante fazer uma proposta de um questionário mais específico, de um questionário de fora. Então, por isso, esse artigo vai apresentar a concepção do questionário pós-teste de usabilidade, a partir da sua validação, a sua aplicação em 305 testes contuários. Vou deixar claro que, na verdade, não foram todos os testes de usabilidade tradicionais, mas aqui a gente trata alguns testes contuários. E aplicação de um método estatístico chamado teoria da resposta ao item para fazer análise desses dados. e a partir, então, dessa margem, gerar uma escala de usabilidade entre os aplicativos e os resultados. Aqui, então, brevemente, os procedimentos metodológicos, né? Então, a etapa 1 foi a indicação dos questionários pós-teste de usabilidade existentes, né? Então, a gente não poderia criar esse questionário de nada, né? É importante saber o que já existe, até porque muitas dessas questões podem ser aproveitadas, né? Ou não, para depois chegar a algumas conclusões a respeito disso. Então, vai ter uma revisão sistemática da literatura, depois o mapeamento desses questionários, a unificação deles, a elaboração, então, de uma versão, uma primeira versão do questionário, a sua aplicação com uns 305 testes de usabilidade, testes sensuais, e depois, aqui na terceira etapa, então, a validação desse questionário a partir da aplicação da teoria da resposta ao item. E a construção da versão final e da escala de edição de usabilidade. Então, a revisão sistemática da literatura, ela foi realizada por muitos pesquisadores, como seu trabalho de conclusão de curso, ela foi realizada no Google Scholar, entre abril e maio de 2013. Então, foram incluídos artigos completos, né? Os critérios de seleção da busca, eram artigos completos, publicados em inglês, entre 1990 e 2013, acabou sendo um período bem amplo em função do número reduzido de resultados, né? Então, optou-se por ampliar mesmo, sabendo que esses questionários mais antigos seriam voltados para sistemas também mais antigos, né? Às vezes, o próprio ou outros movem mais com outras funcionalidades. Então, o que acontece é que esses artigos são pagos, e aí, né? A gente não envolveu um acesso livre pelo portal da Capes, que, para quem não é brasileiro, né? Na verdade, a Capes, ela é uma comissão de aperfeiçoamento do ensino superior, que, então, disponibiliza esses artigos de diferentes periódicos para os alunos vinculados nas instituições públicas, né? Tem uma parceria com as instituições. Então, o que acontece é que esses artigos são pagos, e aí, né? A gente não incluiu, então, esses artigos pagos. Só os artigos que estavam disponíveis gratuitamente. E que apresentassem questionários também de usabilidade. Só que, então, a gente não limitou a questionários para smartphones. A gente ampliou considerando outros sistemas. Então, a partir das revisões temáticas, foram levantados 11 questionários, né? Todos eles são questionários bem tradicionais, muitos que vocês já devem conhecer, né? SUMI, PIS, ou TEU, TEU, PETSQ, NPUQ, MOBIQ, ou a outra versão mais atual do MOXQ também, MUX, MUXLIF, e todos esses questionários são questionários já validados e reconhecidos, tá? Então, é uma coisa muito interessante que a nossa pesquisa é um embasamento de questionários um pouquinho tradicionais. Só que, então, a gente comprimou aquele primeiro pressuposto, de que eles têm uma grande variedade de, em termos de objetos de avaliação, aspectos a serem avaliados, quantidade de questões, os questionários valiam de 3 a 46 questões, escala para fazer essa medição. Então, tem uma avaliação bem grande. E alguns deles até eram voltados para smartphones, mas considerando aplicações específicas, como prestação de serviços, e considerava também não só a aplicação em si, mas o dispositivo. que, na verdade, não é o nosso foco, né? O foco é o aplicativo em si. Que, na medida do possível, a gente consiga separar a percepção de qualidade em relação à aplicação da percepção da usabilidade do dispositivo. Então, essa inexistência de questionário para avaliar a possibilidade de aplicações móveis para smartphone, de uma forma mais geral, motivou, então, a gente a dar continuidade para essa questão. Então, aí no segundo passo, esses questionários foram unificados, todas as questões foram agrupadas, e aí nesse processo a gente acabou eliminando questões, ocultando, por exemplo, várias questões que abordavam o mesmo aspecto, foi unificada em uma só, ou definida uma já existente, ou, então, gerada uma partida daquelas outras semelhantes, né? E, então, além de itens repetidos, foram desconsideradas, então, questões que eram mais voltadas para especialistas, né? Que o usuário não teria nenhuma condição de avaliar, e que não se referiam diretamente à usabilidade. Os itens do questionário SUS, eles foram mantidos, eu acho até que, eu esqueci de colocar, eu desculpe que é uma falha, eu não coloquei os identificados, os questionários identificados do SUS. E a gente optou por deixar todas as questões dele, por ser um dos questionários mais utilizados hoje, para a gente justamente poder depois traçar um paralelo entre os resultados dessa nossa proposta de questionário comum do SUS. Então, no primeiro momento, foi gerada uma avalição dos 57 itens, aí você tem uma imagem, só para eu ter uma ideia. E o que é que ele fez, foi divido uma escala Likert de quatro pontos, né? E aí, um descordo totalmente, até quatro concordo totalmente. E foi, apesar da questão não se aplica, porque de acordo com o caráter da aplicação, pode ser que algumas delas, o usuário não tenha se deparado por uma situação assim. Uma questão muito recorrente é a das mensagens de erro, né? Então, se o usuário não passou por uma situação de erro, durante a interação, ele não vai ter condições de avaliar se a mensagem de erro ajudou ele a corrigir o problema ou não. Então, a infecção de risco tem a opção não se aplica para que isso não interpira, não gere um resultado que não é conducente com a realidade, né? Por isso que ele vai abrir para ver se a mensagem não ajudou ou não ajudou, sendo que ele não viu essa mensagem. Depois, na etapa de validação, foram selecionados cinco aplicativos para as mensagens gratuitas. A gente se baseou na pesquisa da Acme, sendo que as duas plataformas de maior, as mais acessadas, que são o iOS e o Android, então a gente selecionou cinco aplicativos dessas duas plataformas, sendo dois deles para o iOS e três para o Android. E aí, os critérios eram que fossem gratuitos, que não tivessem, por exemplo, não existissem informações pessoais, não envolvessem compra para que não gerasse, porque a gente sabe de situações que as pessoas estavam fazendo um teste e as situações de compra e compraram efetivamente. Então, para evitar isso, a gente não selecionou esse tipo de aplicativo. E uma coisa interessante, a gente tentou, para tentar englobar tanto aplicativos mais ruins em termos de usabilidade e outros melhores, a gente se baseou em uma avaliação prévia, feito em uma outra pesquisa, de uma outra aluna lá no laboratório, que também criava uma escala só que era para fazer uma avaliação realística. Então, a gente se baseou naquela escala dela e tentou pegar um aplicativo de cada nível dessa escala. e tentou pegar aplicativos considerados de melhor usabilidade ou de pior usabilidade. E, para cada aplicativo, foram divididas tarefas específicas, que eram diferentes, porque eles tentavam explorar as principais funcionalidades de cada um desses aplicativos. Eu trouxe só um exemplo aqui do aplicativo Gustapé. Faça uma busca pelo livro, não faça pensar, filtre os resultados pelo menor preço e talture a oferta para o frete, colocar o frete que era o valor que ficava esse nível. Então, depois de definidas essas tarefas e elaborados os instrumentos de avaliação, a gente fez a seleção dos usuários a participarem desses testes. Então, na verdade, uma coisa importante a considerar é que a UF acabou ficando no âmbito da universidade. Então, se você já interfere um pouco no perfil, é claro que algumas pessoas até eram de fora, porque algumas pessoas sugeriam outras, então acabou vindo pessoas que não eram da universidade, mas a maior parte eram pessoas ligadas à universidade. E aí os testes foram realizados de três formas. 120 desses testes foram realizados em sala de aula, em que um dos pesquisadores ia, de licença para um professor, fazer durante uma disciplina, que não necessariamente era ligada à computação ou à usabilidade, eram pessoas de cursos diferentes de direito, como no SUB. E aí o mediador chegava, levava esses questionários impressos e solicitava, então, que os participantes realizassem aquelas tarefas e depois preenchessem o questionário e a gente, na sala de aula, usou o questionário impresso. Então, a gente explicava o que o usuário tinha que fazer, mas a gente não ajudava ele a realizar aquela tarefa. Inclusive, alguns não conseguiram concluir a tarefa, né? Mas a gente tentou deixar um pouquinho mais próximo de um teste de usabilidade, só que sem toda aquela mediação, aquele controle de um teste laboratório. E eles usavam os próprios smartphones deles. Ah, e uma coisa interessante é que a gente, então, considerou pessoas que tinham uma certa familiaridade com o smartphone. A gente até não avaliou o nível de familiaridade. A gente podia ser uma pessoa, por exemplo, que nunca usou, porque aí não ia entrar essas dificuldades com o dispositivo e não com o aplicativo. 134 testes foram remotos. Então, a gente fez uma versão online desse questionário. E enviou por e-mail para as pessoas, mas a estrutura era a mesma. A pessoa tinha que realizar a tarefa. E, na verdade, nos três casos, existia um sorteio desses aplicativos para que a pessoa não escolhesse necessariamente aquele que ela já está acostumada. E tentasse contemplar a avaliação de todos eles, né? Então, no online tinha um sistema de sorteio. A pessoa só definia qual era a plataforma que ela usava, né? E dentro da plataforma definida, existia o sorteio dos aplicativos para selecionar. E, na aplicação presencial, a gente também colocou eles em ordem, assim, alternada e redistribuindo. E aí, então, nesses aqui, a pessoa era totalmente autônomo. A pessoa fazia, fez de questionário e enviado. A gente não se envolvia. E cinquenta e um deles foram, realmente, testes de usabilidade. A gente fez no laboratório, com gravação, né? Uma câmera gravando a expressão do usuário, outra no celular, para que depois a gente possa até usar esses dados para fazer um refinamento. Então, no total, foram trezentos e cinco testes. Então, depois de organizados, esses dados foram aplicados na teoria da resposta ao item. A teoria da resposta ao item, ela é usada quando a gente precisa avaliar algum, na verdade, se chama traço latente, algum conceito que não pode ser diretamente observável. É diferente de uma medida, por exemplo, de altura, de largura, que a gente pode fazer de forma precisa só observando, né? Então, como é a percepção do usuário, que a gente precisa avaliar. Porque a teoria da resposta ao item, ela é usada, então, para fazer esse tipo de revisão. Para quem é brasileiro ou conhece, é o método estatístico aplicado ao ENEM, que é uma avaliação do ensino médio que, como você vê, permite um ingresso nas universidades, mas no Brasil. É um método já bastante utilizado no Brasil. As vantagens, então, dessa teoria da resposta ao item são que ela atribui diferentes pesos com as questões, porque, por exemplo, assim, duas pessoas podem ter respondido da mesma forma, por exemplo, concordam totalmente para vinte questões. Só que se essas questões forem diferentes de um para outro, isso significa que eles perceberam de forma diferente a usabilidade. Então, fica a teoria da resposta ao item fato. A partir das próprias respostas dos usuários, ela acaba atribuindo pesos para cada uma delas. Bom, algumas têm um peso maior, outras têm um peso menor, só que não somos nós pesquisadores que atribuímos isso. As próprias respostas dos indivíduos é que determinam isso. Então, ele analisa, por exemplo, também se a pessoa respondeu, por exemplo, positivamente para questões consideradas muito difíceis pela comparação e, daqui a pouco, ela avalia que não contemplou alguma fácil. Então, ele considera todas essas relações entre as questões e entre as respostas dos diferentes indivíduos. Então, a outra vantagem é que ela coloca esses dados dentro de uma escala de medição que permite com que posteriormente a gente possa fazer novos testes, até de repente com uma versão um pouco diferente desse questionário, por exemplo, suprimindo ou apresentando alguma questão. E, por estar nessa escala, então, é possível depois inserir os dados posteriores de forma a equipará-los. Então, isso é uma vantagem porque a pesquisa pode ter continuidade. E a outra coisa é que ele, então, relaciona as respostas, a nota dos aplicativos às respostas das pessoas. Então, isso permite com que a gente faça depois uma interpretação dessa escala. Por que que aquele determinado nível de usabilidade representa? Depois eu vou mostrar para vocês a interpretação que a gente fez. Depois, então, posteriormente, esses valores de digitalidade dos aplicativos foram posicionados dentro dessa escala, como vai mostrar a próxima figura, e para essa escala que foi definida, uma média, essa média foi definida claramente, e o desvio padrão dessa média, para a gente ter uma ideia de como foram as notas. Então, aqui a gente vê os níveis de usabilidade e a porcentagem de refoto. Esse é o nível de usabilidade dos aplicativos. Então, a gente nota que a maior parte dos aplicativos ficou avaliado entre 40 e 64 de usabilidade. Então, a gente nota que, considerando uma média de 50, então, a maior parte dos aplicativos foram considerados pelos usuários como uma usabilidade média. Mas isso não é ainda a avaliação final da aplicação. É a avaliação que os usuários fizeram nas aplicações. Isso tem um reflexo um pouco diferente. E a própria aplicação desse método estatístico, ela conseguiu, então, identificar que algumas questões avaliavam melhor a usabilidade do que outras, ou seja, diferenciava melhor. Uma questão, por exemplo, que é vendida por todos os aplicativos, ela não diferencia aplicativos por má e pouca usabilidade. Então, a própria avaliação estatística determinou certos parâmetros que permitiam identificar que algumas questões não eram tão boas para avaliar a usabilidade. Então, em função disso, foram eliminadas seis questões que eu coloquei aqui. E eu não vou ter condição de apresentar o funcionário completo, mas vocês podem acessar depois. E aqui eu coloquei todos que foram eliminadas, né? As mensagens de erro ajudam a corrigir esse problema. Eu achei fácil usar o aplicativo com apenas uma das mãos. O design de interface com o aplicativo é da ANG. Eu precisei aprender muitas coisas para usar este aplicativo. A interface é semelhante aos demais aplicativos Android ou iOS. Eu conseguiria realizar as tarefas com esse aplicativo em qualquer lugar, por exemplo, em movimento, em dando tema público, mas elas foram eliminadas daquela primeira vez. Posso fazer uma pergunta agora ou prefiro ao final? Pode ser. Michel. Sim? Mas certo, mas não me entendia. Posso fazer uma pergunta agora ou prefiro ao final? Não, pode ser agora. Agora. Como foi descoberto que essas perguntas não estavam associadas à usabilidade? A usabilidade, precisamente, sim? Sim. É. Então, como eu falei, não é que necessariamente elas não tenham a ver com usabilidade. Comparativamente com as outras questões, elas não avaliaram, não diferenciavam também aplicativos com mais boa usabilidade. Então, vamos dizer assim que elas, de uma maneira, elas eram as que menos atendiam a questões de usabilidade. Vocês incluíram no estudo aplicações que vocês sabiam que tinham boa usabilidade e mal usabilidade? Sim. Ah, isso. Perfeito. Bom, então, na parte de definição daquelas seis questões, foi gerada a segunda versão, versão 1.0 do questionário, com 31 itens. E, a partir disso, uma coisa que a gente identificava na aplicação do SUS, por exemplo, de outros questionários, é que, quanto maior o número de itens, maior é a precisão até de aplicação desse questionário, porque a pessoa tenta ficar cansada, ou, às vezes, as pessoas até, quando elas sabem que há questionário de 31 itens, elas não se dispõem a preencher, né, porque é um número muito alto de questões. Então, em função disso, a gente criou uma versão de 11 imposto, também tentando avaliar entre os pesquisadores quais seriam as questões mais relevantes dentro dessas 31, e depois foi feita também uma comparação estatística entre os resultados do questionário com 31 questões e com 11 questões. Seria uma versão reduzida para situações em que não se torna viável aplicar as 31. Então, aí, em seguida, foi comparada com as respostas desse questionário de 31 itens, de 11 itens, e também com o questionário SUS. Então, aqui a gente tem uma curva de informação, né, que significa o quanto os testes geraram de informação sobre a usabilidade. E aí a gente vê aqui essa curva mais acima, essa linha contínua, então é um questionário de 31 itens. Aí, dentro de uma escala de informação, ele é o que tem uma maior quantidade de informação. é óbvio que isso é influenciado pelo número de itens. Mas a gente percebe que, de uma forma geral, a forma dessa curva das três, eles têm uma semelhança, né, eles têm uma certa semelhança, só que o de 31 itens têm uma quantidade de informação muito maior em relação aos demais. Aí, esse aqui, então, é o SUS, esse de bolinho aqui, seria intermediário, e... Não, desculpem. Esse aqui é o SUS, e esse aqui é o de 11 itens. Então, o de 11 itens ainda teria um pouco mais de informação do que o SUS. Mas o mais próximo dele é o que o de 31 itens. Então, a partir desses resultados, a gente pôde interpretar essa escala. Porque o que a gente viu? Aplicativos que ficam com uma nota de usabilidade, um valor de usabilidade de 30, eles, comumente, eles têm grande chance de atender tais e tais questões. Então, a partir disso, a gente fez uma interpretação que diz que aplicativos nesse nível tendem a atingir tais e tais critérios de usabilidade. Porque, o que que acontece? É interessante se fazer uma avaliação e tentar entender... A importância da avaliação é muito mais rankear, de colocar a ordem de grau de usabilidade das aplicações, é tentar entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Então, por isso essa interpretação. A pessoa que, por exemplo, tem uma aplicação e quer fazer a avaliação e ver que está em determinado nível de usabilidade, ela pode ver, olha, já tendo isso, mas ainda precisa avançar determinadas questões. Aí, eu trouxe aqui uma coisa importante, que as notas dos aplicativos para o nosso trabalho é irrelevante, porque a gente só usou a avaliação desses aplicativos para conseguir gerar um questionário e essa escala de edição de usabilidade. Mas eu achei que seria até um pouco curioso saber como esses 305 usuários avaliaram essas aplicações. Então, eu trouxe, isso aqui nem estava, na verdade, no artigo, né? Eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia. Então, as notas, por exemplo, dos CAPES, tem questionário de 15, tem o SUS e o de 11. Então, a gente vê que tem uma certa semelhança, de novo, tem uma certa avaliação. E uma coisa interessante, mais do que saber se ele está no mesmo nível, naquela escala ali, então, tinha níveis que iam de 30 a 80. O mais importante de saber se os questionários estão ou não no mesmo nível é saber a diferença de pontuação. Porque, por exemplo, um aplicativo que tem 49,9 de nota, ele vai dar um nível diferente do que tem 50,1. Mas a diferença entre usabilidade é muito pequena, né? Porque é importante considerar essas duas coisas, quanto a nota quanto o nível de usabilidade. Então, só para ter uma ideia das notas atribuídas. Então, aqui, a gente vê que o Globosport.com foi, de forma geral, melhor avaliado. Aqui, em janeiro, os CAPES também foram muito próximos, assim, no segundo lugar. Depois, o Qual a Resposta e, por último, o Weather Channel. Então, os resultados que a gente chegou, quais resultados a gente chegou? Porque a maioria dos itens tradicionais, porque muitos que aqueles questionários traziam, então, os itens tradicionais para ter essa impressividade, muitos deles se aplicam ainda para o cenário dos dispositivos móveis. É uma coisa importante a gente deixar claro, porque isso é uma interpretação que a gente faz a partir da análise estatística, né? Não necessariamente, porque a gente, durante o processo, a gente fazia uma avaliação empírica, assim, olha, até onde a minha experiência mostra, tal fator até pode ser mais importante que o outro. A própria resposta dos usuários é a que atribuía esse grau de importância das questões. Então, a gente vê que muitas dessas questões ainda se aplicam, mas que algumas outras questões mais específicas também precisam ser consideradas, né? Muitas delas, às vezes, não se aplicam porque, né? O próprio funcionário de interação é diferente. A pessoa usa o mouse no computador e no smartphone é o touchscreen. Então, a gente viu que os questionários de proximidade para variar a proximidade no smartphone, na verdade, agrupam tanto essas questões mais tradicionais quanto outras mais básicas. E, a princípio, a gente identifica que aquelas seis questões que foram eliminadas e não são boas para avaliar a proximidade, mas isso não é determinante, né? Isso foi uma primeira etapa do escudo. As duas versões do questionário do Chur se mostraram eficientes para avaliar, ou melhor, mais eficientes para avaliar a aplicação entre os níveis de usabilidade de 20 e 60. Como a gente viu na curva, aquele, quando está aumentando o grau de usabilidade, vai baixando. Então, ou seja, isso não significa que ele não possa avaliar aplicativos com uma boa, uma alta usabilidade, mas que ele vai ter uma menor precisão de nota para ele. A versão extensa, então, na verdade, ela tem uma maior quantidade de informação, por isso ela vai ser mais precisa para avaliar, mas que, ainda assim, a versão resumida de 11 itens, ela também se mostra boa para avaliar a usabilidade em situações que não se tem condições de aplicar para os 30 mil. E uma coisa interessante, essa comparação que a gente fez com o SUS, que já é um questionário bem tradicional, reforça, então, a ideia de que esses questionários, eles têm, sim, uma validade, né? Se a gente comparou os resultados, ele tem resultados semelhantes ao SUS, que é um questionário que já passou por uma série de validações, então isso também nos mostra que a gente está no caminho certo. Então, a gente chega às conclusões de que, a princípio, essas duas versões do 64 são eficientes para avaliar a usabilidade de aplicações de smartphone para o processo de usabilidade, mas ainda são necessárias outras formas de validação, como uma que a gente pretende fazer, é a comparação desses resultados com os resultados de avaliações heurísticas. Como eu falei, são percepções diferentes, né? Mas até para a gente poder contrapor, então, olha, questionários que para os usuários foram bem avaliados, principalmente para o especialista, não foi bem avaliado, mas não foi bem avaliado por quê? Seria uma das possibilidades de implementar essa avaliação. Então, você não precisou, a priori, do resultado das avaliações heurísticas para chegar à conclusão de quais perguntas eram relevantes ou não? Não. Na verdade, a gente não aplicou nenhuma avaliação heurística dentro dessa pesquisa. Entendi. O que você viu no grupo de mouse, da usabilidade e de voz, da usabilidade? Agora a gente vai ser menina. É que eu não posso te afirmar, porque eu estou só com a minha memória, eu não trouxe esses dados, tá? Mas, pelo que eu me lembre, Weather Channel era o melhor. O melhor? A gente aqui, ele foi um dos piores. Gmail, eu acho que foi o segundo melhor. Eu sei que esse... Ah, eu não cheguei a dizer que esse não está o nome, né? É um jogo chamado Qual é a resposta? Vocês escolherão vícios de uma outra pesquisa por ter boa usabilidade? Isso, é. Tu pode acessar, depois tem a referência ali da outra pesquisa que diz certinho qual foi essa ordem de usabilidade. Mas, pelo que eu me lembro, então, qual é a resposta? Acho que foi o mais baixo usabilidade, Weather Channel com melhor usabilidade. Mais duas perguntas bem curtidas. A outra pesquisa disse o nível de SUS, do Gmail, do Gmail. Não, era uma avaliação heurística? Não. Não. Ah, era uma avaliação heurística. Isso. Bem, eu achei esquisito que o Gmail desse 50 para o SUS, porque é um valor bem baixo. Bem baixo. Bem baixo. Bem baixo. Na sua avaliação. Sim. Então, sabemos que qualquer valor debaixo de 70, 70 e algo, é baixo. Sim, só que isso. E, para o Gmail, eu estou duvidando que isso seja o valor real. Mas uma coisa é, eu estava considerando que essa escala, esse valor ali, é dentro da nossa escala. Não é a pontuação do SUS que é calculada de outra forma. Você fez uma transformação do SUS? Não. A gente só não fez a pontagem da pontuação como o próprio SUS propõe. A gente utilizou as questões do SUS e comparou as respostas que as pessoas deram para as questões do SUS com as outras questões. Mas, no gráfico das três curvas, você tem uma curva do SUS. Sim. Essa curva tem as notas comuns do SUS. 70, 80 sendo boas, embaixo delas, ou 0 ou 100. O SUS propõe uma pontuação, uma forma de contar a pontuação. Tem alguns negativos, outros positivos. Não foi aplicado isso porque a gente não aplicou diretamente o SUS. Aquela versão de 37 itens incluía as questões do SUS. Então, a gente aplicou para o usuário os 37 itens. A gente não aplicou separadamente. A gente não aplicou separadamente como tinha as questões do SUS junto. E aí, naquela curva ali, só foi separado as questões que eram do SUS. Então, essa avaliação é dentro da nossa escala. Deixar claro que não é a pontuação do SUS. Então, a gente tem que fazer outras avaliações para a pontuação do SUS. Mas, esse é o primeiro passo, então, na questão de um questionário para medição de usabilidade pós-teste de identificações para smartphone e pós-teste de visibilidade. E a IDEA contribui, então, tanto com o desenvolvimento de aplicações, quanto com as etapas específicas de avaliação para tentar garantir que essas aplicações tenham maior usabilidade e sendo mais agradáveis e eficientes no uso. Eu queria fazer aqui um agradecimento, então, a todos os participantes desses testes. Agradeço a todos os participantes. Obrigado. Ao CNPq, então, que é o órgão que apoia, que inicia esse projeto. E agradecer a todas as referências. Vocês podem ter acesso a todas as elas no próprio artigo. E agradecer, então, a participação de vocês aqui e a possibilidade de estar aqui apresentando. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.